Nós agora vamos lá para a Pânia de Nani, que é aquela padaria gostosinha, com cara de padaria de antigamente, que está fazendo entregas e que tem muitas delícias e a Fê vai nos dar o recadinho dela. Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom dia, dia das mães, a gente só tem a agradecer a todos os pedidos, espero que as mães tenham gostado. Hoje a gente vem começando com uma dica já de outono e inverno, não é moda, mas é gostosuras. A gente está fazendo esse mini bolinho, que é uma porção individual, dá até duas pessoas, ó, ele é bem pequenininho para vocês verem, está aqui na palma da minha mão. E a gente está com umas sugestões, que é um bolinho de baunilha com iogurte e tem as caldinhas que a gente está trabalhando e tentando moda, caldinha de banana, caldinha de abacaxi, de frutas vermelhas, de Nutella, de chocolate, de branquinho. E esse bolinho junto com o cafezinho passado não tem nada melhor, bem como o café à moda francesa também, que você passa em casa. E para isso a gente está vendendo o nosso café de sempre, que é o café gourmet moído na hora para você, 100% arábica, além dos nossos cafés gourmets. Além disso, a gente está modificando o cardápio, vai começar com o pãozinho para colocar a sopa e os nossos caldinhos já de inverno. Fora isso, a gente continua com as nossas delícias, sonho, mil folhas, o nosso pão rechado, tortano, que é maravilhoso, e outros sabores de bolos também, se você quiser. Gente, a gente está localizado na Avenida 24 de Outubro, número 1566, o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 11h até as 18h e aos sábados das 10h às 17h. Além do nosso mini bolinho que a gente está fazendo, a gente está fazendo as opções de bolo diet, para quem tem restrição de açúcar, e o bolo sem glúten também e sem lactose. São dois sabores que a gente está testando e já deu certo e já tem cliente pedindo. Bom, além dessas gostosuras todas, nós começamos com a linha de pão caseiro, pão de milho, pão de batata doce, pão de aipim, que a pessoa encomenda para receber quentinha em casa. Gente, mas essa encomenda tem que ser feita cedo ou de um dia para o outro. Por quê? Porque o pão leva tempo para crescer e para fermentar, e aí a gente não, às vezes, não consegue entregar no mesmo dia. Não é que a gente não queira muito, pelo contrário, é porque não dá. O pão todo é uma forma de amor e de carinho, e ele tem o tempo dele para maturar, tá? Fora isso, nós temos, continuamos com o nosso cacetinho, que você também pode encomendar e levar quentinho para casa, ou a gente entrega também. Os nossos telefones é 3207-8607-984-988-576. Nos acompanhe pelo Instagram, Pane de Nani, ou pelo Facebook, também Pane de Nani. A gente está aqui para melhor atendê-lo da forma como sempre, com muito carinho e amor.